Olá, bem-vindo ao canal digite.com, meu nome é Neide, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um bolo de mandioca que no nordeste eles falam que é aipim, outros lugares falam que é macaxeira, mas é tudo a mesma coisa, viu gente? Então eu vou mostrar agora para vocês, olha, essa mandioca aqui, ela está bem sequinha, aí eu peguei e fiz isso aqui, ó ralei aqui para ficar mais fácil para bater no liquidificador, ó, tá vendo? Olha aqui, olha aqui como está bem sequinha, olha, tá vendo? Porque tem umas mandioca que é bem aguada, essa não. Olha, eu vou colocar três xícaras dessa aqui, ó, de mandioca, vou colocar três xícaras de farinha de trigo, vou colocar 100 gramas de coco ralado, uma pitadinha de sal, meia xícara de óleo, uma caixinha de leite condensado, três ovos e uma colher de porroial de fermento, viu gente? Já vou começar, vou colocar os três ovos, o leite condensado e vou bater. Pronto, já tirei aqui, já tirei bem, vou dar uma misturada aqui, nesse leite com os ovos. Já misturou? Agora eu vou colocar o óleo e uma pitadinha de sal. Pronto. Pronto. Eu vou colocar aqui, para vocês terem uma ideia, porque às vezes a pessoa fala que é meio quilo, esse e aquilo, mas eu não tenho balança, vou ter que fazer isso aqui, ó, para vocês verem certinho. Ó, para não confundir vocês, uma xícara e ó, para vocês verem, como está bem sequinha. Uma xícara, duas, duas xícaras, três, olha só. Eu estou falando para vocês sobre a mandioca sequinha, porque às vezes nem vai precisar de colocar muito trigo, se a mandioca se aguada vai ter que colocar um pouquinho a mais, porque também vai muito dos ovos, né, porque tem uns que é grande e outros é pequeno. Olha aqui, vou fazer desse jeito aqui. Ah, eu estava até preocupada demais de mostrar aqui para vocês, estava até esquecendo que eu tinha que bater. Agora, gente, eu vou bater, vou jogando aqui de pouquinho em pouquinho, olha, vou pegando, minha mão está limpinha que eu já lavei, eu vou colocando aqui, ó, e vou batendo. Vou colocar aqui de pouquinho em pouquinho. Aí, de vez em quando, vocês dão uma mexida com paciência e voltam para bater até ficar homogêneo. Pronto, já ficou bem homogêneo, já coloquei uma pitadinha de sal para realçar, ó. Vou tirar bem aqui. Olha como ficou. Agora, eu vou colocar 100 gramas de coco ralado. Mexer aqui. Agora, eu vou colocar, olha só, não ficou. Aquele aguaceiro não, ficou bem, ó. Então, não vou precisar de colocar, acho que muito farinha de trigo aqui, não. Vou colocar uma colher, duas e vou mexer aqui. Gente, eu só coloquei duas colheres de farinha de trigo, era três, mas só duas. Agora, eu vou colocar uma colher aqui de manho, ó, de fermento. O forno eu já liguei, já untei a forma com óleo e coloquei um papel manteiga por baixo para ficar mais soltinho. Olha aqui, já vou colocar na forma. Aí, eu coloquei um papel manteiga aqui, ó, para ficar mais fácil para mim depois tirar. Já vou colocar aqui dentro. Olha como ficou. Bolo de mandioca é uma delícia. Pronto. Gente, eu já terminei aqui. Vou levar para o forno. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Gente, olha aqui como ficou. Olha que bonito. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Ainda tá, ainda meio quente. Vou tirar para vocês ver, para nós ver, né, como que ficou por dentro. Aí, agora eu vou ver aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui agora. Vamos ver. Aí, deu certo. Agora, eu vou virar. Gente, olha. Ixi, olha. Mas tá fofinho. Vou cortar aqui. Olha como tá fofinho. Para nós ver. Para nós ver como tá por dentro. Olha só. E cresceu. Tá vendo? Agora, deixa eu tirar aqui para nós ver. Olha. Tá vendo? Olha como tá fofinha. Ó. Vou cortar aqui assim de novo, ó. para vocês verem. Tá vendo, gente? Vocês podem fazer e fica bem gostoso. Tá vendo? Já terminei meu vídeo. Se vocês gostou dessa receita, dá um joinha para mim. Inscreve no canal se não for inscrito. E era só isso mesmo. Tchau, meus amor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.